Então vamos falar um pouquinho para o próximo CR aqui do nosso Sankseya Wake no servidor global. O Alune está no banner no servidor chinês e bora conferir um pouquinho das plays que eu encontrei de hoje. Posso falar pra vocês que a taxa de adesão do Alune aumentou e muito, tá? E mesmo ele sendo totalmente Pay to Win, afinal de contas não temos a troca limitada da pedra onisciente aqui no servidor chinês. Então a galera tem que caixar mesmo pra ter o Alune no servidor chinês, ao contrário do servidor global. Então possivelmente a taxa de adesão do Alune no servidor global será ainda melhor do que no servidor chinês. Mas nesse vídeo a gente vai conferir algumas gameplays da rotação de hoje. Consegui encontrar três gameplays e reforço que se você é aquele jogador que costuma caixar aí no game, não sei se deixar aquela moral, aí se possível, né? De baixar o Sankseya Wake no aplicativo Apetod. Todo o tutorial de como baixar e adquirir os benefícios, link na descrição. Na medida que você vai recarregando cupons, no Sankseya Wake você vai aumentando o seu cashback, chegando a um teto de 25% no momento que eu estou gravando esse vídeo, beleza? Então beleza, já dado o recado aí do nosso parceiro. Então vamos lá conferir algumas gameplays aqui do nosso Alune. Então o Alune, ele já... vamos pegar aqui no top 7. Top 7 teremos dois Alunes, tá ok? E vai ser uma luta muito, muito rápida mesmo. Então bora lá. Já trouxe o vídeo aqui da Ares também, né? Pra vocês. Então se vocês não viram o vídeo da Ares buffado, eu vou deixar no saco também, tem mais gameplays dela, ela tá muito da hora, mas o foco do texto aqui, né? Desse vídeo vai ser mais focado no Alune. Então o Alune, ele já tá despertado, né? Ele consegue despertar aí, a maioria das vezes, por 4 ações. Então ele despertou aqui com 3 ações, né? Que ele despertou. Teve uma RNG muito favorável ali também. A Ares dando seus ataques vésperos aqui também. Por causa do dano ao time de baixo, até que, olha só, Ares ajuda a tirar poeira, né? Do... como é que fala? Do Xion também, isso é muito bom. Então ele já ficou possuído, já fez a troca de alma, deu um kit hit kill de 400 mil, e a Ares já ativou o cometa, porque o Aphrodite que tá com o cometa foi pros Ares, e é isso. Então, uma luta bem rápida, pra mostrar aí todo o poder do Alune, pra vocês hyparem, a gente sabe que o Alune é um dos que tem os melhores danos, single target aí do game, e sem precisar destacar. Obviamente, outros personagens destacáveis, como é, por exemplo, o Sukiô, que tem que ficar perdendo o PV, o Elcite, que tem que ficar acumulando lá as suas espadas, ele não. Independente da situação, ele vai causar muito dano. Ele só tem que ter aí, acima de 35% dos seus pontos de vida, senão o dano dele vai diminuir, caso ele não consiga cortar tanta vida dele assim. Então, é isso, o Alune explosivo já na roda da 1. deixou alguém vulnerável, e essa unidade é papel, é hitkill. Obviamente, aqui é arranque lendário, o dano é muito mais monstruoso, né? 400 mil, que loucura. Mas... esse aí é o diferencial do Alune. Então, vamos pra outra build aqui, que eu separei pra vocês. Embora, essa luta aqui, quem vai dar a mitada é o Elcite, mas, pra vocês conferirem aí um pouquinho da gameplay e do Alune também, que eles ficarão até o final. O Alune aqui já com a skin. Ele não parece, né? Aquele animação, né? De caindo a constelação dele, quando tá com a skin. Então, né? A Sasha ativou. A Sasha e a Athena, super benquista pra fazer uma build de speed. Afinal de contas, o combo das duas aumenta 100 de speed aí, na sua build. a Sasha causando dano aí em todo mundo passivamente. Agora, a outra, a Athena, virando o jogo, deixando milhões de energia aqui pra Prodict também, né? Alune já ficou possuído. Agora, tem os dois Alune, né? Eu não acho que essa energia tão boa sem os dois Alune, mas enfim. Mas ele aumenta o dano aplicado, né? E o Alune, ele começa a atacar três alvos a partir da Rodada 2, quando ele não tá com o Shun-MN. Então, trocou ali de vida com a Prodict pra já começar a causar dano na Prodict. E já eliminou ali o Xion. Já pra garantir que ele só vai aplicar mais um escudo na Rodada 2. A Rodada 3 não teremos mais escudos do Xion. Então, olha só, ele já eliminou uma unidade, porém o inimigo usou a estratégia mais roubada que é deixar o Elcid com o escudo, né? Ó, com o atimo de Japhrodite. Mas eu fico pensando em quando eles vão lançar alguma unidade que aplique a invisibilidade no aliado. Vai ser alguém talvez muito roubado. Que é uma coisa muito roubada no game. É a invisibilidade que o Alune tem. Só pra vocês repararem, o Alune já está invisível. Ele fica invisível com 60% da vida ou menos aqui. Aqui ele deve estar com 50% mais ou menos. E ainda por cima ele tem ainda o escudo, né? Então, deixa ele meio que com o PV muito alto. Então, ele não está conseguindo tirar o escudo do Elcid, como vocês podem ver. Esse aí é um problema que ele vai ter. Ativou ali o ataque final. Aí o Elcid já mitando já. Já causou muito dano. Só que ele deu a imortalidade para o Alune Lost Canvas. Perdeu a invisibilidade. Porém, o time de cima já está todo sem PV e não está conseguindo tirar o escudo roubado do Elcid. E aí, né? Ele tenta fazer aqui a troca de vida. Tentou tirar mais um hit ali do escudo do Elcid. Mas ainda está estacável. Colocou de vida ali com a Athena para recuperar mais vida, né? A Athena, no modo imortal, recupera a vida full. Mas aí, o Hitkill ativou a árvore e levou a pisoteada do Aldebaran Divino. Então, foi assim. O dano dele foi até baixo. O Flodit arrancou muito mais dano. Mas o Alune, ele deu aquela mitada de ficar invisível. Então, ele é uma unidade mais difícil de ser eliminado. Está causando muito dano também. A galera... O troca de vida com um aliado nem sempre é útil. Ele usou ali por falta de opção mesmo. mas poderia ter tentado arrancar mais o stack do Elcid. Mas não faria diferença nenhuma naquela situação também. Afinal de contas, ele iria levar a pisoteada do Aldebaran. Mas foi uma luta muito boa, muito equilibrada. Essa outra luta aqui é uma luta que... Ele vai estar com aquela sinergia, né? De colocar a... O Link, que eu esqueci como é que chama. A simbiose nos inimigos. E ele está utilizando aqui a build de congelamento. Que é uma build... Qualquer controle, assim, é da hora. Além de reforçar o dano de outras unidades de DPS também, que ele vai utilizar com o Kano. Então, ele ainda agrega nessa estratégia de aumentar o dano causado nos inimigos com algum outro DPS também. E ainda aplicar mais controle caso você controle alguém. Então, está muito da hora. Muito rápido, como vocês podem ver. Ele, né? A galera está usando o Alône como a build mais rápida também. Então, vamos lá. O Kano atacando. Já vai deixar ele possuído, né? O Odisseu jogou duas vezes. O Kano jogou uma vez. Ele tentou a sorte, né? Porque... Às vezes ele fica possuído com quatro ações, tá? Mas ele deu sorte. Tocou de vida aqui duas vezes para já sobrar energia. E pelo menos já marcou a simbiose também. Odisseus e Lune. porque o Lune prejudica a build de congelamento. Então, está a SBOzinho. E além de ser um personagem que vai aumentar o dano de todo mundo a longo prazo, né? Então, tentou dar uma kill ali no Shun. Mas... Não deu. Mas ele deu seu ataque Éspia. Que vai em alguém que está com a simbiose. Foi no Lune. Mas o Lune está super tanque também. E o time de baixo está muito tanque porque ele também tem a Persephone, né? E a Persephone é um dos maiores counters do Lune. Além de ser counter ainda ele está com bastante redução de dano, né? No caso aqui do Odisseus com um segredo. Está com o Shun M.M. aplicando cura. Lá o Lune ele já está invisível aqui também. Porém, ele não está com energia para tentar congelar a build inimiga. Então, tirou ali a geada do Kano para garantir que o Kano vai jogar também. Aí, deu ataque básico e conseguiu congelar a Seraphina. Mas a Seraphina joga depois do Lune, né? Quebrando as pernas aí também de controle. Então, ele atacou novamente tentando causar dano. Mas ele não vai conseguir causar dano por causa da Persephone, né? A Persephone é anti-hit que o mono-hit. Então, o inimigo aqui vai focar o Alune, mas como ele estava com bastante escudo conseguiu tancar além de ter a cura ali do Shun. Sem duplo turno conseguiu ficou invisível mas o Kano é imune reviveu o Odisseus e ele conseguiu tancar. Novamente. Mas o cara está muito focado em eliminar. Só que ele está focando ali o Lune, né? E enquanto não eliminar o Shun vai ficar muito difícil eliminar os inimigos. Aplicou a queimadura no Alune isso aí é complicado por causa da Árvore da Ressurreição. Então, sobrou energia aqui para o Camus conseguiu dar um congelamento divino ali na Serapina deu uma acabadinha aplicou uma geada aqui no Kano muito bom só que o Alune ele virou pó, né? se não me engano foi pela queimadura aqui. E esse aí então foi um pouquinho do Alune embora se fosse aqui dessas três plays duas o Alune faleceram, né? Mas não é só porque ele teve duas derrotas aqui quer dizer que ele é uma unidade ruim, né? Tem várias lutas e várias lutas ele vai ter vitórias aqui também. Mas o time de baixo realmente está muito forte contra o time de cima está com o counter aqui da build de congelamento que é Shun e M mais o Lune então meio que perde bastante potência ali dois camos ainda mais que ele está com camos clássicos nem está com camos saposo mas é isso galera esse então foi apresentando um pouquinho aqui do Alune para vocês como que está aí a sua gameplay como ele está evoluindo ele está com dano muito da hora ele vai trazer novamente essa sinergia que ele tem aí da simbiose com outras builds de controle também isso é muito bom ele está ficando invisível mais fácil não 40% mas agora com 60% da vida perdida ele está com aplicando já a sua invisibilidade também e ele está aplicando três julgamentos né então é um julgamento no alvo principal e um alvo não na simbiose e um julgamento no alvo com a simbiose que automaticamente vai causar dano no outro alvo com a simbiose então é três danos que ele está aplicando e qualquer buff de dano também ou debuff de aumento de dano nos inimigos vai fortalecer bastante aí o alone e ele está com bem está muito está sendo muito mais utilizado do que anteriormente né ao contrário da exclamação de atena que mesmo que o seu despertado armadura custa ainda aparecer o alone ele está aparecendo com muita frequência aqui no servidor chinês esse aí já posso falar para vocês que está com feedback bem positivo ainda mais pensando que ele é um personagem bem pay to win e muitos jogadores do servidor chinês jogam no servidor global e né é estrategicamente falando mais viável investir no global do que no chinês também mas tem a galera aí que investiu nele e está jogando com ele para a gente ter aqui o retorno nessas replays aí também mas ele vai entrar nesse mês de março aqui para a gente não dá para saber qual semana que vai ser eu adoraria que viesse aí antes do Jamiel mas eu tenho baixa expectativa já que normalmente o CR vem nas duas últimas semanas de cada mês que é onde Jamiel já foi mas é isso vamos aguardar e comentar aí como que está o seu hype para o aluno você já está preparado para ele ou não estou muito hypado ainda mais que deve ser acrescentado a exclamação de Atena lá na poeira divina que eu já tenho as poeiras divinas o suficiente mesmo que eu não vou despertar a exclamação de Atena mas pelo menos temos que ativar o bonde pavilhão que é muito roubado para quem tem aí os recursos para adquirir então vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo valeu e fui e aí e aí e aí Obrigado.